Nós estamos na organização do 8º Grito de Alerta, Missões Fronteiras Noroeste, organizado pelas cinco regionais sindicais, dentro dessa luta do movimento sindical em defesa dos direitos dos nossos trabalhadores. Direito à habitação, direito a crédito, direito a acesso à terra e principalmente a organização e esse desgoverno que está aí. Inclusive o nosso tema é que país é esse, que país que nós queremos, que país nós precisamos. Nós temos ainda uma véspera de uma eleição nacional e estadual e nós queremos saber qual é a proposta desses políticos que estão no poder hoje e que vão trazer de benefício para os nossos agricultores. Infelizmente hoje nós temos muita corrupção na política, nós temos emendas parlamentares que é uma das maneiras mais graves de fazer corrupção para comprar roto. Queremos acabar com as emendas parlamentares, nós queremos que o governo destine recursos direto para a nossa agricultura familiar e aquela que produz alimento e faz esse país progredir. Está aí um PIB baixíssimo e a agricultura sustentando o país e o governo vira as costas para os agricultores de todo esse nosso país.